Música Fazendo uma brincadeira que o papai me disse que fazia quando ele era pequeno A brincadeira é uma corrida de tampinhas de garrafa Etapa 1, encher as tampinhas de vela Etapa 2, esperar secar Daí a gente vai colar nessa parte Recorta esses daqui e cola neles aqui Depois desenha uma pista de giz Daí você pega um dos carrinhos Daí vai jogando Bate, daí bate no outro, daí no outro Mas, ó, se algum, ó Esse aqui saiu, ele saiu aqui Ele volta pra cá Se o carrinho capotar Você volta pra onde ele tava e você bateu Se ele bater num outro carrinho, a mesma coisa Volta pra onde ele estava E se ele saiu Volta, que ele saiu assim Volta bem aqui na beiradinha Cada um tem um pequenino E a vez é de cada posição Oi, eu vou ensinar você a fazer um paper switch na sua casa Primeiro você vai precisar de uma folha Cola Tesoura Caçadinha, só se você quiser contornar E também pintar Lápis de cor E lápis grafite E é isso Mas eu usei fita dupla face Pra conseguir colar um pouco melhor as bordas Esse daqui é o exemplo do que eu fiz Vocês podem ver que eu desenhei E também pintei Atrás eu coloquei um pouquinho de fita do X Pra afirmar um pouco melhor as bordas Dentro eu coloquei essa cola plástica Ou essa aqui também Que você pode colocar Normalmente eu uso as de mercado E essa E você pode fazer o paper switch De vários tamanhos De várias formas E é super legal fazer Eu me divirto muito E eu adoro ficar brincando e apertando ele Como vocês podem ver Ele é bem molinho E você coloca a quantidade de sacola Que você conseguir colocar no tamanho do seu paper switch E eu amo fazer isso E é super legal Espero que você também goste Oi, eu me chamo Maria Oliva Eu sou do 4º ano em D E hoje eu vou ensinar você A fazer um jogo da velha Os materiais que você vai precisar É de um pote de sorvete com a tampa Escrito jogo Da Da Velha Você daí vai pegar fitas E fazendo com a pita Em formato de resto de pote Assim Deixando assim Em formato de resto de pote Daí Você vai abrir a tampa O pote O resto do pote E você pode ensinar Aqui para abordar as tampinhas As tampinhas tem seu cinto De uma cor Aqui eu estou usando cinto azul e cinto amarela Como eu já ia examinando você guarda as tampinhas e pode fechar e levar de um pé para o outro Se você não preferir você pode fechar com a tampinha para lançar Daí é só dobrar De uma tampinha Tentando fazer de um tinho de uma cor Uma linha reta Assim E as outras E os dois também Não jogando Na sua vez Espero que tenham gostado Um abraço Até a próxima E aí Tudo bem? Foi eu que está ensinando a vocês Como está fazendo Come Come E você vai precisar de Papel Tesoura E por fim Canetinha Lápis Lápis de cor De cera Tanto faz Mas você vai precisar Se você quiser Eu já vou explicar Modo de preparo Você vai pegar o seu papel que você está aí E dobrar Assim Depois disso Você vai cortar Por aqui Aqui embaixo Agora Eu estou terminando de cortar aqui Peço ajuda de um adulto Se você for pequeno Aí depois que você abriu Aqui Você vai estar Pegando essa pontinha E colocando aqui Depois que você fez isso Você vai pegar essa ponta E colocar no meio E vai estar fazendo isso Com as outras pontas também Depois que você fez isso Você vai vir aqui do outro lado E vai fazer a mesma coisa Depois que você fez isso Você vai estar Ó Dobrando Assim ó No meio Com essa parte aqui ó Assim Entendeu? Faz isso Aí você fez isso Você vai fazer assim De novo Só que o outro lado Vai fazendo Para deixar ele bem Modinho Depois que você fez isso Você vai ó Pegar aqui o seu dedo E vai estar colocando aqui Depois que você colocou Você vai fazer assim E vai virar junto com o micô A canetinha você pode estar Fazendo umas escritas E perguntando para a pessoa Então você pode estar Usando várias coisas Se você não acompanhou Assista o vídeo de novo Obrigada Tchau Então galera Hoje eu vou ensinar vocês A como fazer um descascador De primo Então que a gente Eu vou usar aqui Um pedaço de madeira Que andaram fazendo Piso aqui em casa E sou doido E eles deixaram aqui Eu vou usar isso A gente vai precisar de Parafusadeira Buradeira Lixa Parafuso Arruboscada Um material Que eu vou mostrar Durante o vídeo Então galera Eu vou cortar Todas as peças Que eu vou mostrar Já já Então estão aqui Todas as peças cortadas E nesse retângulo menor Você vai pegar Metade dele Vai cortar assim E vai fazer o cabo Você vai pegar a lixa E vai deixar Como se fosse uma faca Daí Depois disso Você vai fazer Um furo Na mesma altura Nos dois triângulos E Com isso daqui Encostado Na sua base Que é o retângulo maior Você vai furar Depois disso Você também vai precisar Furar Do tamanho Desses parafusos Aqui Na base Eu vou colocar Esses parafusos Aqui Para parafusar Os triângulos Galera Então eu vou parafusar Tudo aqui E daí eu volto Então eu parafusei Aqui Chegou a hora Da gente colocar A faca Então eu vou colocar Ela aqui Colocar A barra roscada E as porquinhas E as porquinhas Coloquei aqui as porquinhas Caixa Caixa de óculos De óleo Essa caixinha Uma caixa de minhas preços Canetas Ou canetidas Para colagem Cola Durex E clampeador Vamos recortar Algumas coisas Enquanto você Sabe de tesouro Pegue folhas coloridas Ou se você Pede folhas Brancas Vamos recortar A ponta Junto com a cesárea Dessa caixa Vamos diminuir O tamanho Dessa caixa Aqui Vamos recortar De uma quantidade Boa Já Essa caixa Pode ficar Do jeito Que ela está Agora Depois de recortar Todas Todas As Todas Todas As nossas Coisas Vamos Revestir Depois De Revestir Todas Essas Peças Do jeito Que a gente Acha Melhor Vamos Decorá-la Depois De Terem Decorado Todas As Coisas Aqui O Muito Quarto Coisas Está Pronto E Ae Gente Quem Gostou Vamos Lá E Aqui Você Pode Se Diver Com Um Motão De Coisas Olha E as imagens Iam a seguir Bom dia Pessoal Já estou aqui Para fazer Um brinquedo Para fazer Bolinhas Primeiro A gente vai precisar De um Canito Barbante Para fazer Submiss E A gente vai Que Está Aqui E Ótimo Vamos Começar Primeiro Você Pega O Canito E Corta O Meio Agora Você Pega O Barbante Canito E Corta Ele Acima Passei O Canudo Eu Fiz Um Nozinho Aqui Olha Eu Pude Aquele No Entra Nos Canudos Para Ficar Aqui No No Aí Já Faz A Mistura Com Água E Intergente Calma Vou Por Aqui No Meu Pote Tchau